Como é que foi cantar no Barreiro esta noite? Foi incrível, tenho que admitir que vim bastantes vezes ao Barreiro, morei aqui na Margem do Sul, portanto vinha muitas vezes, é uma zona que me é bastante familiar e foi um prazer, foi um prazer enorme estar aqui esta noite, tocar na Margem do Sul é sempre incrível e a energia estava ótima, portanto estou muito contente. Agora quero só gritar, Barreiro, se não gostei. Bem, eu ainda não tinha começado, sequer já estava a gritar por mim, sabiam as músicas todas de cor, ou momentos tão engraçados, tão giros, o público portou super bem. E o que eu tenho estado a perguntar é se tivesses que dedicar uma das tuas músicas aos barreirenses, qual é que seria? Uma das minhas músicas aos barreirenses, oh meu Deus, não tal. Última carta não, porque eu não quero que seja a última carta. É como eu, talvez. É uma música muito bonita que fala de amor. E lembro, eu não quero que seja a última clearly. Obrigada ela. Obrigada!